Ah, vermelho no jardim, carmim manchado Cor de rosa, redondo, ponto branco cercado Índigo azul Cobras, conchas, caracóis Flores, papolas Mundo possível no borbulho do sussurro Medo, vertigem no centro Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, vermelho no jardim, carmim manchado Cor de rosa, redondo, ponto branco cercado Índigo azul Ah, ah, ah Cobras, conchas, caracóis Flores, flores, papolas Mundo possível no borbulho do sussurro Medo, vertigem no centro O embate na lua do sussurro O embate na lua de cará de lua de dentro O triângulo abismal O centro do universo Cúmplice de todos os mistérios do começo ao fim O embate na lua de dentro O triângulo abismal, o centro do universo Cúmplice de todos os mistérios, o começo ao fim Cúmplice de todos os mistérios, o começo ao fim Mundo branco, cercado, índigo azul Cobras, conchas, caracóis, flores, papulas Mundo possível no burbulho do sussurro Medo, vertigem do centro Um reem tanto ao gigantino do olho de dentro O triângulo abismal, o centro do universo Cúmplice de todos os mistérios, o começo ao fim Mundo branco, gigantino do olho de dentro O triângulo abismal, o centro do universo Cúmplice de todos os mistérios, o começo ao fim Cúmplice de todos os mistérios, o começo ao fim Cúmplice de todos os mistérios, o começo ao fim Cúmplice de todos os mistérios, o começo ao fim